O Senhor esteja convosco, proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor escrito por Marcos Naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra, quando chegaram disseram a Jesus Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu Por que me tentais trazer-me uma moeda para que eu a veja? Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, de César Então Jesus disse, dai pois a César, o que é de César? E a Deus, o que é de Deus? E eles ficaram admirados com Jesus Palavra da salvação Eu acho muito interessante, acho muito interessante como que Jesus consegue rebater a hipocrisia, a tentativa de vê-lo em maus lençóis Jesus rebate justamente com uma pergunta e eu queria lembrar de novo essa pergunta para vocês Jesus pega uma moeda e estava impresso na moeda a face do imperador A inscrição do imperador estava impresso naquela moeda a face do imperador Ora, se aquela moeda tinha impresso a face do imperador, aquela moeda pertencia a César Agora eu pergunto para vocês uma coisa O que que está impresso no seu coração? Se no seu coração tiver impresso a face de Jesus Então você pertence a ele Você é dele Você é dele Mas se no seu coração tiver impresso O dinheiro Você pertence ao dinheiro Se no seu coração tiver impresso o egoísmo Você pertence ao egoísmo Se no seu coração tiver impresso A ganância Então você pertence à ganância Se você, no seu coração tiver impresso o ressentimento A falta de perdão Então você pertence a esse submundo da não misericórdia Depende do que está impresso em nosso coração Depende daquilo que vai em nosso coração Assim como foi naquela moeda Naquela moeda tinha a face de César Pertencia a César Mas o que há no nosso coração? E aí eu vou lembrar a teologia do batismo Do nosso batismo Quando nós fomos batizados Quando nós fomos batizados Foi colocado em nós um selo Uma marca Uma marca A teologia do sacramento chama de esfraguis Em grego Esfraguis significa selo Marca Ou seja Quando nós fomos batizados Foi colocado ali uma marca Na nossa alma Na nossa alma Para dizer para nós Que nós pertencemos a Jesus Não é assim que se marca o gado? Quando eu quero dizer que aquele boi é meu Que aquele animal é meu Aquela reza é minha Então o que eu faço? Eu vou lá e marco Com o ferro quente E digo é meu Assim também nosso Senhor fez conosco Pelo batismo Nos marcou a alma Para dizer Você é meu Você é meu E o que é meu Ninguém tasca O que é meu Ninguém põe a mão Ninguém põe a mão Então lembre-se Lembre-se que você traz Marcado na sua alma No seu coração A face de Cristo Não é de César Não é do dinheiro Não é da ganância Não é do egoísmo Não é da maldade Não é do ódio Não é do ressentimento Nada disso Você foi marcado Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E se você foi marcado Pelo amor de Deus Você pertence a Ele E a sua vida Deve dar testemunho disso E eu volto a pergunta O que que está marcado Em nosso coração O que que nós Marcamos no nosso coração Com o que nós Marcamos no nosso coração E repito Para ficar bem decorado Se eu marcar O meu coração Com ódio Com egoísmo Com a ganância Com a inveja Com ressentimento Eu pertencerei A todas essas Porcarias do mundo Mas se eu Marcar o meu coração Com o amor de Deus Com a misericórdia Com a caridade Com a afabilidade Se eu marcar o meu coração Se eu marcar o meu coração Com a generosidade Se eu marcar o meu coração Com tudo aquilo Que o Senhor pede Para que eu seja marcado Pertencerei ao Senhor E a minha alegria Será completa Plena E a felicidade E a felicidade Minha Transbordará Depende do que foi marcado O nosso coração Depende com o que Nós marcamos O nosso coração Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém